Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho sobre Big Brother Brasil, do BBB 24? Não sei. 24. É 24? Acho que é. Nossa. Do ano passado a gente nem acompanha. Eu acho que essa forma é muito grande, aí ele não vai ficar assim, não vai crescer tanto, né? Eu acho que vai. Será? Acho que vai sim. Eu acho que ele vai ficar da altura da forma. Ah? É assim. Ah, isso que é bem. Tem que aproveitar muito, sabe? Sim. Sim, até porque é rápido, né? Tipo, igual o outro lá. Primeiro que saiu, não vai conseguir nada. Principalmente quando você sai assim. Se alguém quiser contratar o Rapinha pra decorar o bolo de vocês, tá aqui, ó. Principalmente no Halloween, né, Rapinha? No Halloween. Principalmente quando vocês não gostam da pessoa e quem dá o bolo. Nossa. Não sei se deu pra ouvir. Será que deu pra ouvir? Não sei. Vocês conseguiram ouvir aí de casa? Como que ele tá? Gasoso ultimamente? Que isso, Canami? Cadê? Ele foi embora. Finge que não é com ele, né? Não é. Hoje tem receitinha no canal. O Rapinha vai preparar um bolo de chocolate. Brigadeiro. Oi? Brigadeiro. Ele falou que é uma receita super fácil, assim, de fazer no liquidificador e tal. Ele me mostrou o vídeo aí da moça preparando e pareceu ser bom. Pareceu ser gostoso, assim, apetitoso. Né, amor? Sim. Então, parece fácil. Vamos ver se é fácil mesmo, né? Mas parecia gostoso no post, né? Então, acho que é como um briga. E aqui estão todos os ingredientes. Mas não vamos mostrar marcas, né? Ah, não? Tem que virar assim, amor. Assim. Ih, não vai dar. Assim, ó. Pronto. Ixi. Vira tudo, vira tudo. Sim. Viu assim, ó. É. Perfeito. Porque se quiser aparecer no nosso canal, vai ter que nos patrocinar, queridos. Sim. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Está tudo bem por aí? E vocês estão se cuidando, amigos queridos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Olá, filhos de Deus. Amém. A gente vai começar a preparar aqui o bolinho pra vocês, pra vocês, certo? Como vocês gostam de ver esse cara aqui na cozinha, né? Ele está aqui, a pedido de muitos. Nossa, de ninguém, né? Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho sobre Big Brother Brasil, o BBB 24. Não sei. 24. É 24? Acho que é. Nossa. Do ano passado a gente nem acompanhou, né, amor? Esse a gente começou a assistir algumas coisinhas e tal. A gente vai comentar sobre essas personalidades incríveis. Sim. Estamos acompanhando e vocês acompanhem com a gente. Vamos, Rosinha. Você vai ficar tarde. Você separou aquele negocinho branco do ovo? Não. Não? Você não vai querer separar, não? Não. Porque é bolo, né? A gente vai comer o ovo. Eu falo pra vocês o que deixa com cheiro de ovo é isso aqui, ó. Esse pedacinho branco aqui que a gente tira. O pitiu. Pitiu. Mas o ovo vai ficar só no bolo. Tipo, não é que a gente vai comer um ovo, né? Então nem vai sentir o pitiu. Mas às vezes deixa, viu? Dependendo do ovo fica com aquele cheiro forte de ovo. Não vai sentir o pitiu. O bolo é bem simples, na verdade. Acho que é um bolo bem comum. Começando com três ovos. Três ovos. Nossa, que barulhento. Não abre o meu... Abunai. O que é? Abunai é perigoso em japonês. Semana passada eu tinha ido no supermercado comprar algumas coisinhas e eu mostrei pra vocês que eu tava com vontade de comer aquele bolo da dona Benta, né? Que já é um bolo praticamente... A massa já é pronta, né? E aí eu só não fiz porque o Rafinha falou que ia fazer esse bolo hoje. Se não, já tinha feito. Eu até pensei em fazer tipo uma surpresinha pra ele, sabe? Um dia que ele fosse trabalhar ou que ele estivesse mais ocupado e fazer pra ele. Mas aí como ele já tava com essa ideia deste bolo aqui, eu acabei nem fazendo. Mas eu quero muito fazer esse bolo da dona Benta. Aqui está uma xícara de leite. Meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar? Uma xícara e meia. Uma xícara de chocolate em pó? Nós compramos esse chocolate em pó essa semana, né? Que era pra justamente fazer esse bolo aqui. Como o Rafinha tava meio ruim da garganta, sabe? Com a garganta coçando, eu quis fazer algo meio... Algo quente pra ele tomar e eu fiz o chocolate quente, né Rafinha? Uma delícia, né? Uma delícia. Acertou muito. Até comprei mais ingredientes pra fazer mais chocolate quente durante essa semana. Que tá chovendo e tá fazendo um friozinho bem gostoso. Graças a Deus. É, graças a Deus. Ninguém aguentava mais o calor. Nossa, a tia Bahia fica com uma outra cara quando tá friozinho. Vai ligar aí? Sim. Ligue! Aqui estão os ingredientes. Vamos ligar agora. E agora a gente pode conversar. Pode conversar? Uhum. Aqui tem a farinha e o fermento. Uhum. Vamos bater aqui com a massinha. Só pra falar um negócio rápido do fermento. Quando a gente ia começar a gravar, o Rafinha começou a ver o que tava, o que faltava, né? Percebeu que não tinha o fermento. Ele deu uma olhada na internet e viu que podia fazer esse fermento com vinagre. Bicarbonato de sódio. E o que mais? E suco de limão, eu acho. Vocês acham que ia dar certo isso? Não ia dar certo. É. Aí a gente saiu rapidinho de pôr no mercado e compramos o fermento. É que o fermento é importante, né, gente? Senão o bolo não fica fofinho, não cresce, né? Sim, sim, sim. Agora vai dar certo. Amém, amém. E... Quer ir untando pra mim a... Boa. Você vai usar essa forma aqui? Você vai usar isso aqui, ó. Isso. Tá. Vocês estão acompanhando o Big Brother? Vocês estão acompanhando? Eu quis mais acompanhar essa temporada porque tem uma menina que ela é filha de uma pessoa que eu conheço. Lá de Belém. Que é a Lani. A mãe dela dançou numa companhia que eu dançava. Vocês acreditam? A Lini Dias, mãe dela. Chique, chique. Chique demais. E essa menina, ela é incrível. Incrível, sabe? Em relação a talento. A Lani? É. Desde pequenininha, ela sempre foi muito talentosa, essa garotinha. Puxou muito a mãe, na verdade, né? Mas tem bastante paraense lá, né? É. Bastante gente do norte. Vou passar o dedo mesmo, meu amor. É porque o papel parece que fica estranho. Que isso? Eu gosto de passar o dedo, tá ligado? É, a gente tá gostando, né, amor? É. Da temporada até agora? Sim. Tipo, a anterior foi bem ruim, né? A gente nem acompanhou. E a do ano anterior também foi bem ruim. E aquela com a Bravanela. Ah! Com a Bravanela, né? É. Com o Thiago Abravanela. Ela foi bem... Bem... Bem ruimzinha. É. É que depois vai ficando chato. É que as pessoas começaram a ver esses programas com a necessidade de ter muita briga, muita baixaria. E às vezes a gente não gosta, a gente não quer também ver isso. A gente quer ver as pessoas se divertindo e tal, sabe? As coisas rolando naturalmente, mas você percebe que parece que as pessoas forçam que tem essas brigas, sabe? Que tem essas intrigas. Aí eu fico pensando às vezes assim, será que essas pessoas são assim aqui fora? Não é possível, gente. Não é possível, sabe? Ah, mas é que as outras elas não foram legais porque não teve nada, né? Pois é. Tipo... Será que é isso mesmo? Precisa também de alguma coisa pra entreter, né? Eu acho que essas coisas acontecem, né? Principalmente quando as pessoas não se conhecem, né? Vai pro lugar onde você não conhece o estilo da outra pessoa, o temperamento. Isso vai acontecer. Mas parece que às vezes eles, mesmo que se forçam a ter essas brigas, sabe? Não é natural, né? É uma situação criada. Não é. Enfim. A gente falando dessas coisas aqui fora. de achar fácil, mas tá lá dentro, né? Porque eu acho também que se eu fosse pro BBB, eu iria sair na primeira semana. Seria o primeiro eliminado, na verdade. Seria o Maicon dessa temporada. Ai, que ouro! Ia ficar peinando na cara da... Ai, que ouro! Que ouro, cara! Ô, Maicon, por favor, mano. Que isso? Vai falando lá da perna do menino lá. Que loucura! Que tinha uma prótese na perna, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas... Tem um participante lá que é PCD, e ele tem uma prótese na perna, e o Maicon, esse eliminado, falando da perna dele, né? Não quero cotoco também, hein? Não vou querer cotoco em cima da perna do negócio. Nós vamos botar um apelido, um nome no cotinho, hein? Vamos colocar um nome no cotinho. Não, vamos sim, vamos sim. Vamos sim. Deixa de julgar aí. Não, não vai... Ah, bem que a gente tem limite. Ai, mãe. Então, vamos colocar. Passar o trigo aqui? Passar o trigo ainda aqui, né? Ah, tá. Que massa. Está bonita. Não está bem, né? Me disse que isso aqui não é profissional. Ó. Perfeito. Coloca aqui, tá? Pode pôr. Eu estava conversando com o Rafinha em relação a isso. Feito essa brincadeira de mau gosto, que todo mundo foi lá e criticou muito ele. Não só por isso, mas por outras atitudes que ele teve na casa. Mas essa foi uma das coisas que eu vi as pessoas falando. Que eu vi também aquele Tiaguinho. O Travessa. O Travessa, o Tiaguinho, não é? Rodriguinho. Rodriguinho, olha, querido. Esse Rodriguinho falando também, tipo, chamando o cara de perninha. E eu não vi ninguém falando em relação a isso, sabe? Criticando essa brincadeira dele, assim. Tem essa coisa de proteger quem é famoso e quem não é, vai ser meio que punido nesses programas, né, Muzinho? Mas você viu que ele está meio que sendo cancelado também? Esse Rodriguinho? Que ele falou da Yasmin Brunet lá, do corpo dela, que ela já não está mais bonita, alguma coisa assim? Ela já foi melhor, ela está mais velha hoje, né? Mas ela é bonita ainda. Não está falando do rosto, não. O rosto dela é lindo. O rosto é lindo. E o corpo dela é meio estranho, tá ligado? Quando ela era mais jovem, ela era mais bonita, né? Agora já está velha. Que loucura, gente. Olha só. Vocês viram ele, né? Como é que ele está agora, né? Não tem condições, mano. Não tem condições. Tipo, antes ele era bonitinho, né? O travessos. E agora, assim, não que possa falar muita coisa, né? Já pode pôr no forno? Sim, mas eu acho que a forma é muito grande. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que a Rafinha vai aproveitar pra fazer um pão de queijo. Aproveitar o forno, né, gente? Não está barato. Não é muito, não? Lembra que vai crescer ainda. Não, estou falando que tem que deixar dois centímetros entre os pães de queijo. Eu acho que essa forma é muito grande. Aí ele não vai ficar assim. Não vai crescer tanto, né? Eu acho que vai, não. Será? Eu acho que vai, sim. Eu acho que ele vai ficar da altura da forma. Ah? É, sim. Ah, se ficar, vai ser perfeito. Não é? Vamos lá, então. Vamos lá. Você abre ali pra mim? Abro, claro. Tá quente essa forma aí? Olha, a assadeira não. Mas é de baixo. Ah, tá. Muito chique. Agora meia hora. Só meia hora pro bolo também? Uhum. Agora a gente vai fazer o brigadeiro. Pode virar? Pode virar. Uhum. Vou colocar já a manteiga. Aí depois eu tiro o restinho do dente condensado com a mesma colher. Eu tava falando com a Rafinha que se eu fosse pra esse programa, eu não iria entender nada mas eu não lembro o nome dele. Tem aquela menina que eu não fui muito pra cara, sabe? Falta de habilidade, mas eu não lembro. Então eu vou botar na Vanessa porque é o único nome que eu lembro. É. É. A Vanessa tá no paridão. E daí ia chamar ele de Tiago Leif. Bial. Obrigado, Bial. Ia ficar falando o nome da pessoa, né? Pra lembrar, né? Igual a que foi votada lá pela casa, a Raquel, que quase ninguém lembrava o nome. Se fosse, né? Ela ia ficar... Como que é o nome dela mesmo? Raquel. Pra eu memorizar o nome de alguém, eu fico repetindo várias vezes, né? Então eu ia perguntar qual é a sua nome mesmo, querida? Raquel. Oi, Raquel. Raquel. Já comeu a Raquel. Oi, Raquel. Já comeu a Raquel. Já quebrou os ovos, Raquel. Aí depois chega no confessionário na hora de votar, fala... Não lembro o nome dela, então eu vou votar na Vanessa Camargo. É verdade. É verdade. Fora que ia pedir pra ela cantar... Ai, Vanessa, conta aquela música... Se a linda dessa... Nossa, ia ser muito cancelado, né? Tadinho. Ai, meu Deus. Mas também, né? São 26 pessoas agora no Big Brother. Muita gente. Nossa Senhora. Também nem eu lembrar o nome de todo mundo. O melhor, às vezes, é ser meio plantinha no começo, né? Pra não chamar muita atenção. Eu acho que não, viu? Não sei. Eu acho que não. Porque lembra da menina, essa Raquel? É. Que ela tá sendo bem tranquilinha, assim. E tão justamente usando isso pra tirar ela. Porque não tão tendo afinidade, porque ela não conversa. Isso seria um grande problema pra mim também, se eu fosse entrar lá. Porque pra falar com as pessoas, eu tenho que ter um pouco dessa intimidade, sabe? Pra brincar e me soltar. Falar oi e tal, tudo bem. Eu até faço isso. Mas manter uma conversa. Principalmente se a pessoa não tiver uma energia igual a minha, eu me afasto. Então, com certeza, eu já estaria no paledão no primeiro dia. Fora que eu tenho um grande problema de não saber disfarçar quando eu não gosto de alguém. Eu já fecho a cara. Consigo, não consigo, sabe? Fica, oi, querida, tudo bem? Assim, se eu não gosto da pessoa. Vou ficar mais quieto, vou ficar mais na minha, assim. Sabe? Eu não consigo ser falso, assim. De ficar em cima da pessoa, puxando, se eu não gosto. Eu tenho esse problema. Eu queria ser, assim. Uma pessoa mais comunicativa com todo mundo, assim. Mesmo com aquelas que não lidam muito bem. É, mas é igual a gente fala dessa menina aí que é falando que não está interagindo muito e tal. Mas nesse programa precisa interagir, né? Tipo, esse é um problema, assim. Talvez ela não esteja jogando do jeito certo. Tem que aproveitar. Você não sabe quanto tempo vai ficar ali, né? O programa, ele abre portas para tudo que você quiser aqui fora, cara. Tem pessoas que tinham um número de seguidores no Instagram super poucos, assim, né? Pouquíssimos seguidores. E agora estão com 400, sabe? É uma loucura como você tem essa visibilidade, assim, rápida ali dentro. Tem que aproveitar muito. Sim, até porque é rápido, né? Tipo, igual o outro lá, primeiro que saiu, não vai conseguir nada, né? Mas quando você sai, assim, já sendo meio cancelada, aí é um problema, né? Quando você sai porque tem que sair mesmo, porque você não é o mais querido entre os três ali que está sendo votado, até tá ok, né? Porque vai ter algumas pessoas falando, ah, que pena que ele saiu, mas não tinha outra. Outra pessoa, né? Mas quando você sai já com praticamente um cancelamento, aí é complicado. E eu não quero perder meus seguidores do canal. Pessoas que eu lutei tanto para conquistar, de repente chega lá e a pessoa fala, ah, como não é chato, ó, 24 horas. Nossa, cara, era melhor aqueles vídeos lá de 20, 30 minutos. Grita demais, 24 horas, grita demais, gente, não entende as provas, não confunde o nome das pessoas. Igual aquela prova lá do, a primeira lá do líder lá, que tinha que apertar o botão, depois tinha que ir lá no negócio e cair na piscina de bolinhas, depois se arrastar lá no negócio lá, na piscina de gosma. Não, não, eu já imaginava assim. Meu Deus, não entendi nada. Não, eu acho que algumas provas eu entenderia rapidinho, tipo essa, essa eu entendi rápido. Mas outras assim, sabe, aí eu acho que iria me confundir muito e eu iria ser expulso da casa, sabe. Ah, você não entende nada, sai então. O Boninho ia falar, por favor, saia da casa. Seria eliminado por, seria chutado, né. É, eu ia entender conversa errada, eu iria, tá, não tá, não sou uma pessoa pra estar ali. Não sei se o Rapinha se vê num lugar assim. Eu não, não. Sim, não se vê agora, tá, mas se tiver convite ele vai participar sim, tá. Inclusive, né, as pessoas que estão acompanhando e gostam do canal já podem dar like, né, babes. Ah, é verdade, é verdade. Se você quer que eu participe do Big Brother 25, deixe seu like assim e põe a hashtag NoNoNoBigBrother. Noa no, não, Noa. Noa no Big Brother. É. Olha lá, já pensou? Uau, hein. Eu só não vou falar que eu vou dividir meu prêmio com vocês porque eu não faria isso, mas... Que isso? Eu mandaria um beijo no final. Eu falo, comunidade de amor e luxo, votem em mim. Aí depois tá lá peidando na cara da Vanessa Camargo. Que eu... Eu não sei se vocês têm alguém preferido já, que é o do Noa, é a Alani, né? Não é não. Não? Não. Quer dizer... Treta, treta. Calma, calma, parênses. Tem, é verdade, a Alani é uma das minhas preferidas. A... Essa loira lá, como é o lugar? Loira. A Brunet também é uma das minhas preferidas. Gosto dela, eu acho que ela é bem engraçada, assim. E vegana, vegana. Ah, é igual aquele meme lá que tem um postarando quando ela cria a bolacha de água e sal lá, né? Eu quero. Ela é muito... Expressiva. É expressiva e espontânea. Eu acho que de meninas, por enquanto, é elas, né? Tem me chamado mais a atenção, assim, que eu gosto de ver. Assim, que eu não vejo uma maldade, sabe? Ou exagerar, tem a menina que tá com a Alani. Qual o nome dela? Tá vendo? Ah, Beatrice. É, a Beatrice. Uma coisa engraçada, né? A do Braz, não é? Uma energia lá em cima, assim. Nossa, eu acho que eu dominaria bem com ela. A gente iria estourar aquela casa, tocar fogo no Big Brother. E de meninos, assim, eu não sei. Se tem algum cara ali que, sabe, eu torceria por ele pra que ele chegasse na final. Não sei. Também é muito cedo, né? As pessoas vão mudando, vão mostrando mais quem elas são durante o programa. Sim, inclusive essa preferência aí agora é nessa primeira semana, né? Depois as pessoas são canceladas ou dizem coisas nada velho e aí as opiniões mudam. Sim. Tá queimando o seu pão de queijo, você tá vendo? Olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui. Calma, olha aqui, ó, como tá ficando. Ele colocou o pão de queijo junto com o bolo, né? Só que o bolo demora muito mais, como sempre. Não, mas a receita lá tá falando 30 minutos no bolo. E 30 minutos no pão de queijo. É? É que já tá queimando só. Eu acho que o nosso forno, ele é mais forte. Não seria a temperatura diferente pro pão de queijo? 10 minutos, hein? Ai, tá com medo que não aprende nunca. Que isso? Olha só, canceladíssimo. Canceladíssimo. Carol Conká, você. Critiquem, critiquem ele, gente. Critiquem ele. Não, 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 canceladíssimo. Por quê? Você tá fazendo você que tá fazendo? Ué, porque tá brigando com o mocinho da edição. Que isso? Eu quero ver se acha o bonzinho da história. Sim. Tá vendo só? Bolo no forno, pão de queijo no forno queimando e brigadeiro pronto. E agora falta fazer uma caldinha pra molhar o bolo. Olha, ainda tá mega... É, então já fecha, já fecha. Não deu, não? Não. Tem que ficar mais tempo, né? Nossa, bem mais. Beleza. Nada a ver. Quanto tempo mais você vai pôr? Deixei mais uns 10, 15. Hum, tá bom. O bolo vai ficar por mais um tempinho, né, Rapinha? Sim, bem mais. Agora, isso aqui, ó. Olha isso, gente. Não. Isso aqui tá preto, Rapinha. Mas não me interessa, vamos comer. Vamos comer? Vamos comer. Você vai comer isso aí. Deixa eu pegar um que não seja tão preto. Nossa, isso deve tá duro. Ó, vamos ver a crocância, cadê? Põe aqui o microfone pertinho. Nossa, tá ficando quente, muito cuidado. Tá queimado. Tá bom. Tá bem, né? Está comestível. Hum? Brigadeiro de queijo. Brigadeiro de queijo. Aqui, ó. Da cor de um brigadeiro? Meu Deus. Olha isso, rapinha. Tô pronto o nosso bolo, queridos. E quer trazer aqui o palitinho, amor? Pra mostrar? Quer. Perfeito. 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 Já estamos irritadíssimo de citar o de Rodriguinho. Estamos. Na verdade, com um grupinho lá deles, né? Nossa, meu Deus do céu. Os quatro lá. Tem cada assunto que irrita a gente, cara. Uhum. Olha, é por isso que o bolo tá saindo meio que errado, porque o chá que tem energia ruim. Ai, ai, ai. Se não cair, a culpa é de quem untou. Não. Vou provar. Eu vou lá, Sney. Sney. Você é muito fofo, sabia? Hã? Por quê? Porque você é fofo, cara. Ah, eu ia ganhar o Big Brother? Não. Não? Não. Porque você é fofo dentro de casa, com as outras pessoas, você é muito chato. É verdade. Hum. Sim. Olha que bonitinho. Uhum. E agora essa parte feia vai ficar pra baixo, então nem vai aparecer. Agora eu vou colocar a caldinha. Bom em que a massa lá não tá se desfazendo, né? Tipo, tá dando pra mexer nela. Uhum. A gente tava vendo lá agora, aí a preferida do Nonô desmaiou lá nos braços do cara. Uhum. Acho que a conversa tava tão chata que ela não aguentou. Parece chato, cara. Nossa. Gente do céu. Bom. Imundos. Imundos! O que é que eu faço? Não, né? Ele não quer. Vou sair do outro vídeo. Vamos ver. Tá tendo o show da Ludmilla, viu? E não quer que eu ajude ele. Que saco. Deixa eu te ajudar. Eu vou segurar tão aqui. O que é isso? 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 Se alguém quiser contratar o Rapinha pra decorar o bolo de vocês, esta aqui principalmente no Halloween, né Rapinha? RAPINHA Pessoalmente quando vocês não gostam da pessoa E quem não é uma boa Num divórcio, quer comemorar o divórcio? Contrate o Rafinha Bom, é que o granulado ele esconde Ficou perfeita, ficou perfeita Se gelar vai ficar melhor, Rafinha Ah, inclusive na verdade o bolo tem que ser gelado Que estava na receita Senhora A gente nunca corta o bolo direito, né amor? Olha isso Primeiro pedaço a gente esconde Então né, o bolo na verdade é um bolo gelado de brigadeiro Então tem que ficar na geladeira Mas não queremos esperar Eu acho que a consistência dele vai ficar melhor realmente gelada Por conta do brigadeiro mesmo Aí amanhã a gente mostra como é que o bolo está Hummm Hummm Não tem erro, gente Bolo com brigadeiro Não tem erro Não tem como dar errado Né? Hummm Hummm Certo gente, e aí? Gostaram do papo de hoje? Querem mais vídeo assim? A gente comentando sobre as coisas que estão acontecendo? O Rafinha tinha falado sobre novelas, séries e tal Vocês gostam de falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários A gente vai passar a falar sobre mais se vocês quiserem saber Não é isso, amor? Sim Se vocês quiserem, deixem nos comentários Tá bom Um beijo seus ninos Se cuidem Hummm Hummm Um beijo seus ninos